Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A Corte Especial recebeu denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Sandra Azevedo, pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O colegiado manteve o afastamento dela do cargo até o julgamento da ação penal. E a segunda turma decidiu que não são devidos adicionais de insalubridade e periculosidade para servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia, que estava em trabalho remoto durante a pandemia. Já a quarta turma decidiu que multa por descumprimento de ordem de juiz ou do Conselho Tutelar, prevista no ECA, pode ser aplicada a todos que deixem de cumprir a medida, não apenas aos pais e responsáveis. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima.